Em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isso? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia. Na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isso. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta. Não. Bafta leu o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros. Eu prefiro armas. Foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse, a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força. Que a gente não pode substituir por uma visão de faroefte. Porque a visão de faroefte, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Nos Estados Unidos. E o que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil nesta dimensão? me perguntam quem são aqueles que dizem combater o crime e, na verdade, são sócios dele? São várias categorias de pessoas. nhưng da unidade deного assassinos, você pode acessar o crime de ser restaurante Network. Now, você tem que ver em relação ao quão